E aí, Clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com o Death Cells, a gente tá fazendo a DLC, a Return do Castlevania, e hoje a gente pretende fazer alguma coisa, derrotar o Drácula, ou pegar a roupinha, vamos lá? Essa estátua que a gente encontra é quando você acessa o castelo Drácula através da Torre do Relógio, só é possível acessar o castelo do Drácula uma vez pelo DLC, será que eu fui claro? Tomara que sim! Isso aqui vai fazer ele ficar de ponta cabeça, e a gente vai entrar numa luminária, não essa, essa aqui, é o Richter Mode, vai jogar com o Richter, e aí vai ter uns inimigos novos, igual eu tava mostrando aí, E é totalmente diferente, é como se fosse um minigame, ele não tem nenhuma habilidade, a não ser o pulo, que é bem lento, e aí você... O bom é que assim, apesar de ser difícil de se mexer com ele, a movimentação CB é bem ruim, acho muito coraçãozinho, porque você consegue quebrar os candelabros. Homem Sereio, com calma, e aí conforme você vai andando pelo mapa, você vai encontrando aí os poderes, é como se fosse um mini Castelvânia dentro. Homem Sereio, do Dead Céus, bem legal! Vale a pena explorar tudo! Homem Sereio, do Dead Céus, bem legal! Homem Sereio, do Dead Céus, bem legal! Aqui ó, uma versão com outra cor. Homem Sereio. Mas ali a gente vê! Homem Sereio, do Dead Céus, bem legal! Primeiro contato, esse bicho que solta fogo, é bom que dá para acertar debaixo, de baixo para cima. Maravilhoso! Tudo... Deixe ele cuspir o fogo não, senão complica a vida. Eu confesso que eu gostei muito dessa DLC. Eu jogava Castlevania no passado. Eu não joguei muito, não sei nem o nome dos personagens, precisa ter uma base. Só do Aurokard, porque não tem como não saber do Aurokard. Agora o Richter, eu nem sabia, não vejo. Agora abrimos alguma coisa. Porta aberta. Ah, é verdade, a gente enfrenta a Medusa com ele. Dá para enfrentar a Medusa. O que é um desafio enfrentar a Medusa com ele, porque a movimentação dele é horrível. Mas vamos lá. É, está faltando um pulo duplo, né? Vou chegar ali. É triste. Não tem mais de erro. Eu não sou muito fã Eu não lembro dos peixes aquáticos Cuspindo bolas de fogo, mas tudo bem Só agredindo a gente Tá grande, Afanso Pode explorar bem A gente já passou aqui por cima Vamos voltar lá pro meio Esses inimigos aqui São tipo Um Outro skin, né? Nossa Vamos dando A toa demais A gente tá acostumado com prisioneiro, né? A dar aquele... Aquela pulada no chão Eu jurava que o coração era... Nossa, que burrice O coração não é HP Ele é munição Não sei porque eu achei que tinha alguma coisa aqui Tá muito bem, sim Tá muito bem, sim Não estou dando de... A toa Precisava exatamente disso que eu queria Um espetinho Esse pulo é muito horrível Muito horrível Interessante que a gente logo de cara não viu... Não pegamos a arma dele Ele tem uma arma Ah, ele pula com a setinha também Que maravilha Fica mais... Fica mais forte Tô... 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 Ah, que isso E aí Terminando esse minigame Aí você consegue Dar skin Valucard E aí E aí E aí Nossa munição está cheia. Aqui é a saída, mas eu queria explorar um pouquinho mais porque tem mais coisas para você ver isso aqui. Olha o louco, o que é isso, lobisomem? Os bichos estão ficando com um sadiozor, né? Olha, uma arma secreta. E aí eu estou tomando um galo dano, hein? Do lobisomem. Por algum motivo agora a medusa não apareceu, mas a gente, a primeira vez que passou por aqui enfrentou ela, viu? Como esse menino. Bom, é isso, né? Tem as armas da hora. Três tipos de armas, tem os coraçõezinhos. Tem os lobisomem, os lobisomem de peixe. E aqui, se eu não me engano, já é a conclusão do estágio. Dá só mais uma olhada, vê se a gente não esqueceu nada. Aparentemente não. Ah, tem mais! Agora sim, a gente vai enfrentar a medusa. Muito fácil, com as armas dele é muito fácil. É só jogar essa... Esse trem aí e acabou. Muito fácil, com as armas dele é muito fácil. Legal, né? Saindo daqui você é recompensado aí com... Você é recompensado com as... Com a skin que a gente está usando. Legal, né? Agora vamos lá tentar tentar o Drácula. Beleza, a gente está indo para o Drácula. Vamos ver se precisa melhorar ou não. Está tudo certo. Da poçãozinha, né? Vamos ver se a gente se sai melhor hoje. Eu duvido, tá? É bem difícil. Não estou dando conta de derrotá-lo. Lembrando que só é possível enfrentar o Drácula numa segunda run com DLC. Sendo que você só pode acessar o castelo do Drácula uma vez. Então você tem que acessar através do relógio. Corrido relógio, depois do chefe. Se você acessar na primeira área, não tem como vir aqui. Ah, minha nossa, vamos lá. Ah, o diálogo muda. O diálogo muda, se você estiver com a skin do Alucard. Legal. Vamos com calma. Tem que lembrar que não dá para desviar das bolas de fogo volando. Está muito bem. Ah, não, haha. Não é possível. Corpo profanado. Olha, tem até um final diferente. Não é possível? Não é possível! Ah, não! Corpo profanado! Igualmente tem os potes né, com as skins que a gente conseguiu, não conseguimos quase nada, que tragédia, olha tem muita coisa mesmo, e aí você paga 150 células por essa do Alucard, tem do Richter também, eu nem sei como eu peguei a dele, eu acho que é logo de cara, quando você resgata ele no castelo do Alucard, do Alucard do Draco, é assim pessoal, gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, da hora de nossos vídeos, a gente joga jogos de metroidvania recomendações, esse é um pouco de tudo isso, deixa um comentário para gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, se quiser pode acessar o nosso Discord também, lá tem muita gente que manja desses metroidvania, apesar do aparente silêncio, se você se manifestar, vai vir resposta, eu acho que é isso, é só isso, é assim então, até o próximo vídeo, viva amizade!